E a pastora Leia Mendonça, como eu falei, tem uma jornada, né, pastora, com Jesus, não foi de ontem, né, tem uma jornada longa e é uma mulher que já passou por muitas tempestades, muitas lutas, mas tem permanecido de pé. E qual é o segredo pra permanecer de pé em momentos de crise, em momentos de tanta dificuldade, em momentos que a gente vê uma geração que tá tão focada na aparência, como permanecer de pé? É a fé, a fé na palavra, né, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Aquilo que eu aprendi quando eu era criança, eu trago pra mim até hoje e vou levar até a eternidade, né, eu nasci num lar evangélico, um lar de pastores, minha avó dirigente de círculo de oração, meu pai, meu avô, tudo pastores, né, E eu fui criada na Assembleia de Deus, fui batizada com o Espírito Santo, com seis anos de idade, cantava em coral. Seis anos, pastora! É porque eu fui com dez! É? Seis anos! Mas seis é muito nova! A Assembleia de Deus da Ilha do Governador tinha um culto todo domingo, lá em cima, para os adultos e lá embaixo, pras crianças. E era uma igreja muito forte, a Assembleia de Deus na Ilha do Governador. Era a igreja do Giseal Gomes, Eliseu Menezes, né, agora. A minha igreja era uma filial de lá. É? E tinha muito contato com São Cristóvão, Túlio Barros. Isso! Eu fui apresentada pelo pastor Túlio Barros. Olha como é que a gente tem muito a ver. Gente! E aí, o culto das crianças lá embaixo, que era criança que não acabava mais e um tempo grande para as crianças, a gente ali adorava, a gente pregava, cantava, buscava poder. E, às vezes, adultos desciam para assistir o culto lá embaixo, porque lá embaixo era poder que não acabava mais. Meu Deus! E aí, a gente era batizado com o Espírito Santo e eu fui com seis anos de idade. Então, eu sempre vivi nesse meio, ouvindo Bíblia, né? A fé vem pelo ouvir da palavra. E ouvir a palavra. Então, quanto mais a gente ouve a palavra, mais a fé se alicerça. E eu me sinto alicerçada na palavra. Por isso que vem tempestade, vendaval, fofoca, intriga, mentira, inveja, e eu estou de pé. Glória a Deus! Meu Deus! Esse é o segredo, né? Amar a Bíblia. Amar a Bíblia. Amar. Tem gente, Jennifer, que só ora. Teve uma senhora, né? É verdade. Ela conversou comigo e ela falou assim, ela ora demais. Ela só vive em monte, ela só vive nas casas, visitando casas, pessoas indo à casa dela para ela orar por eles. Aí, eu cheguei para ela e falei assim, menina, você só vive orando. E a hora de ler a palavra? Ela disse assim, e eu tenho tempo? Você está entendendo? Então, quem só ora, se torna menino. É verdade. Menino na fé. Faz cada coisa que você fala assim, onde é que está isso na Bíblia? Onde foi que Jesus ensinou isso? Agora, quando você só estuda a palavra e não ora, você fica... Muito racional. Você não se permite, não se torna um barro mole, maleável, na mão do Senhor. Então, tem que ser os dois juntos. Tem que ser. Dizem que a Bíblia e a oração são as asas do avião. Não tem como o avião voar só com uma ava. Pois é. Então, precisa dos dois e do equilíbrio. Porque se deixar também, ah, eu vou ficar só na oração. E o que eu vejo muito... Aí, você fez seu devocional orar? Ah, orei. Mas, não. Devocional é Bíblia. É. O que Deus falou com você hoje através da palavra? Então, a gente tem esse hábito de abrir mais a Bíblia. De ouvir Deus mais através da palavra. E orar é o quê? É o que essas pessoas estão dizendo. Dobrou o joelho, falou, falou, monologou, conversou. Né? Que a maioria das orações... E eu já fui assim também. Não estou falando dos outros. Estou falando de mim. É orar e levanta dali em nome de Jesus. Amém. Vai viver. Eu... Dá tempo. Tem que ter um... O Espírito Santo... Isso. Tem que ter aquele tempo de solitude. Tem. Você e o Espírito Santo. Dizer, fala, Deus. Tem. Abrir a Bíblia. Entender o que Deus está ministrando no seu coração. E, às vezes, ele nem vai falar. Mas ele vai te quebrantar. Vai. Você vai chorar. Você vai se sentir no colo dele. Sim. Quantas vezes eu saí da oração acolhida? Não ouvi nenhuma palavra. Não tive nenhuma revelação. Mas saí acolhida, fortalecida para enfrentar as guerras. Sim. As pessoas têm muita dificuldade. Ah, mas eu não consigo ouvir Deus. O que eu faço para ouvir Deus? Mas eu sempre digo que Deus, ele fala conosco por meio de sentimentos e pensamentos que não são nossos. Não são nossos. Não são nossos. Não tem origem em nós, mas vem dele. E sempre... Eu não sei se já aconteceu com a senhora. Com certeza sim. Com você. Dobre o joelho. Deus mostra algo que você falou que você nem tinha pensado. Você nem... Você não deveria ter falado assim. Você não deveria ter agido assim. Olha lá o jeito que você falou com o seu marido. E aí o Espírito Santo, ele vai trazendo. E é nesse tempo de oração que vai vir no quebrantamento. Ou então ele te sinaliza sobre o que orar. Sobre o que orar. Há momentos que você dobra o joelho e fala assim, ô, sobre o que eu devo orar? E por que a gente tem que orar? Porque a oração é o único veículo humano no céu. Verdade. A gente ora. Nossa ligação com o céu é através da oração. Sim. Então a gente precisa saber o que Deus quer que a gente ore. Para ligar na terra e ser ligado no céu. Sim. Me preocupa muito, né? Uma geração que perde horas nas redes sociais. Vai chegar no céu e vai dizer, Deus não tive tempo para orar. É. Aí as redes sociais vão dizer, ó, no Instagram você ficou três horas por dia. No YouTube, duas. No WhatsApp, cinco. Cinco. Não teve hora para orar. Você já percebeu, Jennifer, que o celular, por mais instrução que você receba, ele emburrece? Emburrece demais. Gente, quando eu fico muito no celular... Me faz mal. Eu sinto que eu não cresci nada. Vai ler um livro. Não é? Você lê livro, você lê bíblia, você sente que você cresceu. Mas você fica na internet, internet, redes sociais, querendo saber o que os outros estão fazendo, onde que os outros estão produzindo. Porque a gente, querendo ou não, a gente acaba fazendo isso. E eu me propus diante do Senhor. Não quero. Isso está me emburrecendo. Eu estou piorando na pregação. Eu quero é melhorar. E você, para melhorar, você precisa aprender com quem andar, o que ler, o que ouvir. Meu Deus. E é isso que eu quero. E eu quero que ele puxe minha orelha mesmo, quando eu estiver demais na internet. Sim, demais. Porque a gente vê o quanto a internet tem roubado a nossa excelência em tudo. A gente não consegue dar atenção, mas as pessoas não olham mais nos olhos, porque a gente sempre está olhando para a internet. E é uma demanda que vai crescendo. Ela nunca diminui. Você vê que o WhatsApp é uma coisa que ela nunca diminui. Aí tem mais uma mensagem. Aí você responde. Aí daqui a pouco ela te responde de novo. Aí você tem que responder novamente. Tem hora que eu falo assim, ai, eu não quero meu WhatsApp. Eu tenho vontade de entregar meu WhatsApp e pedir para alguém responder por mim. Não é? É angustiante. Porque se você deixar, se você for responder todas as mensagens, você não faz mais nada. E não faz mais nada. Se você for olhar todos os grupos, acompanhar absolutamente tudo, você não faz. Então, às vezes, a gente fica até, é meio grosso, mas assim, desculpa, não dá para eu acompanhar tudo, não dá para eu dar atenção a tudo e dar foco àquilo que é importante. E a gente está negligenciando o que é importante pelo que é urgente. Com certeza. E aí, o que é importante é a sua leitura bíblica, a sua oração, o seu tempo com Deus, o tempo com a sua família. Por exemplo, eu e meu marido, a gente cria ferramentas para nos proteger. Porque se você deixar, o dia a dia também rouba a qualidade do relacionamento, do casamento. Então, toda sexta-feira, eu e meu marido, a gente tem o nosso date. A gente fala que é o nosso momento, o nosso encontro. Então, aquele momento, não tem celular. É um momento que a gente vai se jantar, que a gente vai sentar à mesa, que a gente vai conversar. E isso é tão importante. Se for, a gente escolhe um filme, mas depois do jantar. Então, assim, é muito importante a gente criar hábitos para esse momento assim, celular. É muito ruim quando a gente senta à mesa, cada um com o celular. E eu não gosto. É muito ruim. Aí eu falo assim, gente, larga o celular. Vamos olhar no olho, vamos conversar. Aí fica aquele silêncio. E isso já está sendo cortado lá em casa. Que bom. A gente só dá uma olhada assim, ó. Pessoas lá e assim, ó. Exatamente.